E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, dessa vez nós vamos falar sobre a moeda do Beija Flor Então, qual é o valor dela no catálogo Ela apareceu no catálogo Bentes, um dos catálogos mais conceituados no mercado Então, foi lançado agora em 2020 pra 2021 ali já, beleza? Antes disso, eu te mostrar pra vocês ali, quem é novo já pode escrever que sempre tem sorteio no canal, beleza? Então vamos mostrar pra vocês aí, o envio das coisas aí do último sorteio, beleza? Então galera, aqui está o envio de um monte de outras coisas Mas aqui está o da Lúcia, então, que é o brinde que ela ganhou lá no canal, beleza? Depois eu vou mostrar pra vocês, então, o comprovante de envio Então, e aqui está o comprovante de envio, ela passou o endereço pra nós Eu apaguei o número do celular, o endereço dela aqui, é claro, né? E aqui, então, enviei por carta registrada Gente, nem quis enviar por carta simples Mandei por carta registrada, então, aqui está o código dela Então, enviei hoje, dia 12 de 8 de 2020, às 14h24 Enviado, então, prêmios enviados aí, que foi o sorteio Esse sorteio aqui, o sorteio do dia dos pais Vamos ao que interessa, então Já deixaram o like, então, vamos abrir a parte de moedas Vamos falar um pouquinho sobre ela E eu vou mostrar ela no catálogo também, tá, pessoal? Então, anos 2019, vocês sabem que foi lançada Uma moedinha comemorativa aos 25 anos, então Do plano real É, gente, plano real aí já está há um tempinho, hein? Então, aqui está ela Uma pecinha muito bonita, gente Fazia tempo que o Brasil não lançava nada bonitinho assim Então, lançaram essa moedinha do beija-flor Que realmente ficou espetacular, né, galera? Isso aqui vocês podem pausar e ler depois Se vocês quiserem, beleza? É importante, sim, pra numismática Mas muitos não gostam, então Pra vocês não ficarem pulando o vídeo Eu vou pular também essa parte Quem quiser, tiver interesse, pausa e lê Então, ela foi lançada dia 28 do 8 de 2009 Durante a inauguração da exposição Estabilidade do Real, ali, então Foi uma moeda que veio e estabilizou, né? Que celebra os 25 anos do lançamento do plano real Que nem a gente falou anteriormente Uma moedinha de circulação comum Porém, comemorativa, né? Então, foi produzido 25 milhões dessas moedas É um número alto, tá, pessoal? Quando é produzido um número alto O valor numismático fica mais baixo Por que eu abri aqui? Porque eu salvei aqui a foto da página do catálogo Pra vocês olharem comigo, tá? Então, aqui está, ó Livro Bentes, a sétima edição Que é a última edição Chegou agora, 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 agora Então, não marca valor pra ela MBC Não marca valor pra ela Soberba Marca, então, valor pra ela Flor de Cunho Que marca o valor de 5 reais, tá, pessoal? E tem um Flor de Cunho Um E excepcional aqui, ó Que marca 15 reais Mas Esqueçam isso aqui, tá? Então, Flor de Cunho 5 reais, tá, pessoal? Ela, em circulação comum É uma pecinha que tem 25 milhões Ela tem mais Foram mais produzidos Que as moedas das Olimpíadas Pra vocês entenderem um pouquinho comigo Eu sei que alguns ficam bravos Com esses valores Porque queriam vender a moedinha E ganhar bastante dinheiro Mas numismático não é assim, gente Tem moedas Que valem Outras que não valem Essa Devido a grande tiragem Recente tiragem Então, ela MBC Ali, essa moedinha Que você pega em circulação Não vai conseguir vender Talvez algum colega Esteja precisando de uma Ali, porque o pessoal Tirou bastante circulação Vai te pagar 2 reais Ali, quem sabe, sabe? Mas é difícil Eu tenho no sachê aqui Nem tento mais vender Nem por 5 reais Que por enquanto Tá muito difícil Ninguém compra, tá, beleza? Então, esse é o preço Aqui está o canal Se quiserem ler De novo aqui É só pausar o vídeo E ler, beleza, galera? Então, por hoje era só Um grande abraço E até a próxima Vamos lá